Olá, seja bem-vindo então à sétima aula do curso de Outlook 2016. Nessa aula nós vamos falar sobre o e-mail. O e-mail, como todos já sabem, é a melhor forma de comunicação hoje que temos disponível. O e-mail é rápido, ele pode ser formal, ele pode ser informal, ele pode conter anexos, como pode não conter anexos. E a grande vantagem do Outlook é que ele oferece alguns recursos adicionais que outras ferramentas não possuem. Então vamos lá, observe a tela. Tenho aqui o Outlook. Para criar um novo e-mail, você vai clicar aqui na parte superior no botão Novo e-mail. Parando o mouse sobre ele, você vai observar também que a tecla de atalho Ctrl N também faz a criação de um novo item. Então eu posso clicar sobre Novo e-mail e vamos ter aqui uma nova janela que foi aberta justamente para a criação do nosso e-mail. Na primeira parte nós temos aqui, na parte superior, a barra de acesso rápido da mensagem, a barra de títulos, essa mensagem ainda não foi salva, e temos os controles de janela. Se arrastarmos essa janela para baixo, vamos ver no fundo o Outlook e a nossa mensagem de e-mail sobrepondo a tela. Na parte inferior nós temos a faixa de opções específicas das mensagens e cada um dos itens da guia tem uma funcionalidade diferenciada para o e-mail, como por exemplo, o botão Backstage permite a você manipular a sua mensagem, como movê-la para uma pasta, verificar as suas propriedades ou ainda salvá-la na pasta de rascunho. Depois da nossa faixa de opções nós temos os botões de envio. O botão Enviar, o botão D, que caso você não tenha mais de uma conta, ele não é exibido. O botão Para, o botão Com Cópia, o botão Com Cópia Oculta. Para, normalmente é o botão que vai distinguir para quem a mensagem é enviada. CC significa Com Cópia. Esse botão serve para que você possa mandar a mesma mensagem com cópia para outras pessoas. E CCO significa Com Cópia Oculta. Com Cópia Oculta é uma forma que nós temos diferenciadas de proteger o nosso e-mail e as nossas informações. Nós temos também o assunto, em que você deve digitar aqui o que exatamente é referente à mensagem. E na parte de baixo nós temos toda a área de texto em que você vai poder adicionar. Note que nós não temos assinaturas, nós não temos mensagens. Tudo isso são itens que nós vamos personalizar no decorrer deste curso. Primeiro passo. Se você quiser escrever uma nova mensagem, então você pode escrever aqui no corpo. Então, este é o local onde a mensagem pode ser digitada. É no campo de assunto que nós vamos colocar imagens, que nós vamos adicionar textos. Se você tiver textos de outros aplicativos, você pode copiar e colar. Também temos a possibilidade de fazer as formatações. O objetivo deste treinamento não é torná-lo um especialista em edição de texto. Para isso, eu tenho o curso de Word. O Outlook possui as mesmas funcionalidades que o editor de texto Word. Então, se você notar aqui na barra, nós temos uma galeria chamada Texto Básico. E aqui nós temos os principais comandos de formatação de fonte, que são negrito, itálico e sublinhado, trocar a fonte, aumentar ou diminuir o carácter. Você pode colocar aqui uma cor de realce, trocar a cor da fonte, trabalhar com os alinhamentos e recuos, apagar a formatação de um texto, caso você tenha feito, e ainda colocar marcadores e numeração. Se você quiser mais recursos de formatação de texto, então escolha aqui a guia Formatação de Texto, onde você terá praticamente aquela guia Página Inicial do Word, com todos os outros recursos aí também disponíveis para o seu texto. Então você tem as formatações básicas. O objetivo, então, desse treinamento não é ensinar a você formatar o seu texto. É ensinar a você a utilizar o Outlook. Então vou pular essa parte. Além de escrever o texto, você também pode, aqui na parte superior, escolher de que conta que será enviada a mensagem. Por padrão, o Outlook sempre escolhe uma conta. Se você lembra do início do nosso curso, lá nas configurações da conta, nós temos uma possibilidade de definir qual é a nossa conta padrão. No meu caso, é a conta alessandrotrovato.com. Vou fechar. Toda vez que você mandar uma mensagem, então é essa conta que vai ser utilizada. Se você quiser trocar, basta inverter escolhendo a outra conta aqui na parte superior da tela. Um grande problema atualmente de quem usa os e-mails são os spams. Spams são mensagens que você não pediu para receber. São mensagens de propaganda, são mensagens de parceiros de locais que você se cadastrou. São mensagens de pessoas que estão enviando informações para você sem que você tenha pedido. Grande parte disso se deve ao descuido dos usuários quando vão encaminhar as mensagens. Hoje nós temos o WhatsApp, que é uma ferramenta de compartilhamento de conteúdo. Antigamente nós tínhamos o e-mail, onde se compartilhava as apresentações do PowerPoint, se compartilhava vídeos, músicas. E tudo isso fazia com que a pessoa recebia o e-mail e encaminhava para outra pessoa, sem proteger os destinatários. É altamente recomendado que se você vai encaminhar o e-mail para alguém fora do ambiente empresarial, que você utilize o campo CCO, com cópia oculta. Se você não estiver visualizando o campo CCO, entre em opções e marque dentro da galeria mostrar campos esse botão. Quando você desmarca, observe que o cópia oculta ele desaparece. Quando você marca o botão, o cópia oculta aparece. Então se você está mandando um e-mail divertido, um e-mail com alguma coisa que não seja profissional para outras pessoas, não se preocupe, você não precisa utilizar o campo para e você não precisa utilizar o campo CC. Você pode colocar todos os destinatários em cópia oculta. Vamos fazer um teste. Alessandro Trovato, arroba, Outlook.com. Vou mandar também uma mensagem para curso, alessandrodocs, arroba, gmail.com. E vou mandar uma mensagem também para outra conta de e-mail que eu tenho, a tcamagu, arroba, gmail, opa, hotmail.com. Se você notou, conforme eu fui descrevendo a mensagem, aquela caixinha de contexto com as sugestões não foi exibida, porque eu ainda não digitei nenhum endereço de e-mail, esses foram os primeiros. O Outlook, então, ele ainda não guardou essas mensagens. Eu não os adicionei na minha caixa de contatos, eu simplesmente estou utilizando eles como destinatários de e-mail. É nessa situação que o Outlook, então, ele vai guardar posteriormente ao envio essas mensagens para que você possa usá-las posteriormente, esses e-mails posteriormente. Assunto, vamos colocar aqui teste de envio com cópia oculta. Deixa eu só checar aqui se a minha conta, ela tem o .com.br, porque eu já não lembro de cabeça. Não, é só o .com, perfeito. Então, eu vou enviar. De uma vez, uma vez escrita a mensagem, então você pode enviar. Alguns detalhes importantes antes do envio. Primeiro, cuidado com o spam. Você mesmo pode estar gerando spam sem perceber. Se você coloca lá 50, 60, 70 destinatários numa mensagem, o seu provedor de serviço, ou seja, aquela empresa que vai receber o seu e-mail e vai encaminhar para frente, vai olhar o seu e-mail e vai falar assim, bom, o Alessandro, ele é um spammer, então nós vamos colocá-lo numa lista negra de spammers. E você não vai mais conseguir enviar e-mails por aquele provedor. É muito comum pessoas fazerem propagandas do seu negócio criando mailing, ou o envio de e-mails em massa, utilizando serviços de provedores comuns, como Gmail, WIG ou outros provedores de acesso, UOL. Só que quando você começa a direcionar uma montanha de e-mails, o provedor entende que você é um spammer, e bloqueia a sua conta. Tome cuidado, porque para você reativar a sua conta é um processo muito trabalhoso. Existem serviços específicos de envio de e-mail em massa, inclusive e-mails em massa gratuitos, até 5 mil ou 6 mil mensagens por dia. O MailChimp, por exemplo, é um desses serviços, que tem um limite pequeno para você enviar diariamente, e depois acima de um determinado volume você tem que pagar. Isso você vai conseguir ver também em outros serviços de mail emerging, de envios de e-mail ou mailing. Bom, voltando aqui à nossa mensagem, eu tenho três pessoas em cópia oculta. Quando eu enviar essa mensagem, observe, vou clicar sobre o botão enviar. Na parte inferior da tela, apareceu a mensagem enviando. Se nós clicarmos sobre o sincronizando, ou sobre... Agora não deu mais tempo porque eu cliquei tarde. Mas se você clicar com o botão direito, vamos visualizar que notificações que eu posso ver no Outlook. Vamos falar disso depois também. Vamos clicar aqui no botão enviar e receber. Com isso, eu vou ter uma tela igual a essa de progresso, em que eu vou conseguir visualizar as mensagens sendo enviadas e recebidas. O tempo de busca vai depender da quantidade de mensagens que você tem lá no seu provedor de serviços. Note que ele está concluindo o sincronismo e eu acabei de verificar aqui que a mensagem teste de envio com cópia oculta foi recebido. Quando você recebe uma mensagem pelo Outlook, ele vai deixar a mensagem que acabou de chegar em negrito, porque é uma mensagem que não foi aberta ainda. Quando você abre uma mensagem, essa mensagem então vai deixar de ser em negrito e vai indicar que ela já foi lida, que é o caso da mensagem de cima. Então, se eu trocar aqui, você vai ver que a de cima não está em negrito, mas a de baixo está. Se trocarmos aqui a minha conta, eu tenho outra caixa de entrada e eu acabei de receber para aquela minha outra mensagem também esse envio. Então, eu recebi essa mensagem nos dois e-mails. Se nós abrirmos a mensagem agora, dando um duplo clique sobre ela, você vai observar que no campo de destinatário está aparecendo apenas o e-mail a qual eu estou verificando a mensagem. Se eu entrar aqui nas propriedades, vamos visualizar aqui mais informações, você vai ver que eu enviei aqui para Alessandro Trovato Cursos. O cursos de e-mail é o meu remetente. Então, eu não estou vendo as minhas contas do Hotmail ou as outras contas aqui. Isso acontece por uma segurança do cópia oculta. Ele protege, ele criptografa os destinatários da sua mensagem. É como se cada uma das pessoas informadas no e-mail recebesse uma versão do e-mail, sem que elas saibam uma da outra. A grande vantagem disso é que os robôs que ficam analisando o tráfego de mensagens na internet, eles não sabem quando uma mensagem, eles capturam a sua mensagem, vão procurar todos os endereços que tem o arroba e não vão encontrar. Então, eles deixam a sua mensagem fluir normalmente sem capturar esses e-mails para fazer os mailings ou os spams. Então, é muito importante que você proteja os destinatários. Se você está em uma empresa corporativa, então é diferente. As regras respeitam a corporação em que você está utilizando o e-mail. Então, atente-se e converse com o TI da sua empresa para ver quais regras que eles optam no envio, no uso dos seus e-mails. Então, vamos lá. Se eu fechar aqui e entrarmos agora lá na nossa outra caixa de entrada, assim que eu dar dois cliques na mensagem, você vai ver a mesma coisa. Mas, olha só, eu estou vendo agora aqui o cópia oculta porque essa minha conta é a que eu enviei. Essa é a minha conta de origem. Observem, esta aqui é a conta do curso Alessandro Docs. É a caixa de origem da mensagem. Então, eu consigo visualizar para quem foi enviada. Quando uma pessoa recebe uma mensagem dessa que está em cópia oculta, se, vamos lá, vamos falar de resposta. Quando você quiser responder para alguém, ao clicar sobre o botão responder, somente o remetente da mensagem vai receber a resposta. Então, eu, Alessandro, copiei 10 pessoas. Uma delas, clique em responder. Só eu receberia a resposta. As demais, não. Para que todos possam receber a resposta, mesmo não sabendo se estão em cópia oculta ou não, então, a pessoa tem que clicar em responder a todos. Responder a todos é o jeito que o Outlook vai responder a mensagem para todos os destinatários daquele e-mail, mesmo estando ocultos em cópia oculta. Você não vai conseguir vê-los aqui na cópia oculta. Esses nomes que aparecem são porque eu digitei anteriormente. Então, eu tenho aqui, teoricamente, a chance de mandar para outras pessoas, incluindo asquelas da mensagem original, que não aparecem na minha lista. Para enviar uma mensagem, uma resposta é simples. A mensagem já vem com esse res, de resposta, e você pode simplesmente escrever a sua resposta. E vamos enviar. Eu estou respondendo a todos. Observe. Vou cancelar, vou dar um Ask. E agora, se eu pedir para que ele envie e receba novamente as minhas mensagens, eu vou receber nas duas contas a resposta. Porque eu cliquei em responder a todos. Então, a pessoa dos dois e-mails, os três e-mails que eu recebi, que eu copiei lá na minha mensagem, vão receber essa resposta. Se eu entrar daqui agora, você vai ver, a resposta está aqui. Então, eu recebi a resposta nesta conta. E, daqui a pouquinho, deve chegar também a resposta para esta aqui. O tempo de resposta pode demorar um pouco, dependendo do provedor que você estiver utilizando, do número de mensagens que estiverem na fila, e outros fatores. Normalmente, as empresas utilizam Outlook em conjunto com outra ferramenta chamada de Exchange, que é um servidor de controle de e-mails. E é o Exchange que vai fazer essa validação. Essa aula já está com 13 minutos e 20, então, vou interrompê-la. E, na próxima aula, nós vamos falar ainda mais um pouquinho sobre o envio de e-mails. Até lá.